O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade da vida, sempre mais perto. Então, suporte, suporte, suporte a doença do projeto, transforma em amor e limpa por Cristo. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade da vida, sempre mais perto. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade da vida. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade da vida. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade. Eu sou também a verdade. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade. Eu sou também a verdade. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade. O discurso tá duro? Então vai embora. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade da vida. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade da vida. A verdade da vida. A verdade da vida. Não me deixe de deixar. Eu te amar. O discurso tá duro? Então vai embora. Eu sou também a verdade da vida. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado. Abril. Um. 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 Você vai ser mais triste? Mais triste, nossa! Amém. 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 Que irreconhecíveis, que sejamos irreconhecíveis, cidadãos do céu, cidadãos respeitadores que conversem o mundo que está em Alistair. A CIDADE NO BRASIL 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 O EVANGELHO A CIDADE NO BRASIL 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 Por mais que eu tente entender Tua grandeza, não sei dizer não Por mais que eu queira imaginar Não é possível imaginar É impossível Deus criaste o mar Pra nos banhar E a lua lá em cima A iluminar ao anoitecer Estrelas a embelezar o céu Embelezar o céu Deus criaste o mar Pra nos banhar A lua lá em cima A iluminar ao anoitecer Ao anoitecer Estrelas a embelezar o céu Por mais que eu tente entender Tua grandeza, pai Não sei dizer não Não, por mais que eu queira imaginar Não é possível imaginar É impossível É, 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 é Deus criaste o mar Pra nos banhar E a lua lá em cima Vai iluminar ao anoitecer E as estrelas vêm trazer beleza ao céu A noite foi feita por ti Criaste o mar Pra nos banhar E a lua lá em cima Vai iluminar ao anoitecer Estrelas a embelezar o céu Estrelas a embelezar o céu Ah, como é bom poder sentir A tua paz, pai A tua paz, não como o mundo dá A tua paz que excede todo entendimento Ainda tento descobrir Onde acaba o céu Vou ver a natureza ao meu redor É tão perfeita Eu tento descobrir Onde acaba o céu Vou ver a honra, a glória, a majestade e o louvor Recebe a adoração Em nome de Jesus Por tudo que fizestes, pai Céu, terra e mar Sol e lua As estrelas O vento que me sobra aqui neste lugar Foi o Senhor quem fez Ao Criador Toda adoração Ao Criador Toda veneração A criatura não Ao Criador Toda adoração Deus, Deus Deus, Deus Deus, criaste o mar Pra nos banhar E a lua lá em cima A iluminar Ao anoitecer Estrelas a embelezar o céu Céu Deus, criaste o mar Pra nos banhar Ai, 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 ai A lua lá em cima Ao anoitecer Estrelas a embelezar o céu Embelezar o céu Adeus 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 Perfeita a criação 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 Não querem saber de ti, Senhor Jesus Não querem se distrair, mas não, longe da felicidade Não é grave não, este mundo é só maldade Estou cego, não consegui ver, é o Deus que tem bom poder Pra mudar o rumo, me tirar do vício, libertar sua mente Deixe precipício, não é fácil pra eu começar Mas pra Cristo você, vou tentar Faça bem o seu Senhor O que é que é que são seres que não conseguem ver E é o Deus que tem bom poder Pra mudar o rumo, me tirar do vício, libertar sua mente Deixe precipício, não é mágica, é o Deus que tem bom poder Cristo você, com força Faça bem o seu Senhor Pai, pai, sou Cristo Jesus, o Criador Ei, 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 ei Isto já não conseguem ver Que há o Deus, que há o Deus Pra montar o rumo e tirar do vício Libertar sua mente deste precipício Não é tarde, não, não é tarde Mas a Cristo você confessar Faça bem o seu Senhor Eles não chegam, não conseguem ver Pra um dos que tem todo poder Pra montar o rumo e tirar do vício Libertar sua mente deste precipício Não é tarde, não, 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 não é tarde Mas a Cristo você confessar Faça bem o seu Senhor E nem a paz Te deixo Valeu! Que gostei de vocês, rapaz! Que gostei de vocês, rapaz! Que gostei de vocês! Javá tá providenciando! Aí, ó! Galera! Palão! Quem sabe canta, pelo menos um é... Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, confiar ou suportar sem retroceder Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, ayoyoy, confiar o suportar sem retroceder Se começou não pode mais parar Com a mão na arada sem olhar pra trás Dificuldade sempre aparece Mas quem continua sempre amadurece Cansado de chorar, então sorri Deus lá no alto peleja por ti Deixe essa chama sempre acesa, irmão Com confiança e atitude Uh, 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 uh Canta com a gente, ba! Fé! Fé! Enxergar o que ainda não se pode ver Fé! Ui, 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 ui Confia, suporta, sem retroceder Fé! 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 Enxergar o que ainda não se pode ver Fé! Ui, 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 ui Confia, suporta, sem retroceder Fé! Cansado de chorar, então sorrir Deus lá do alto peleja em seu favor Deixe essa chama sempre acesa, irmão Com confiança e atitude Fé, enxergaram o que ainda não se pode ver Fé, confiar, suportar, sem retroceder Fé, enxergaram o que ainda não se pode ver Fé, confia, suporta, se retroceder Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, confia, suporta, se retroceder Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, enxergar o que ainda não se pode ver E fazer o bem é uma obrigação Amar quem te ama é bobagem Difícil é dar a outra fácil, liberar o perdão Jesus Cristo quer ver Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Nada pode compensar a morte lá na cruz Por ti Jesus sofreu, por ti Jesus sofreu Com sangue, por ti Jesus sofreu, por ti Jesus sofreu, por ti Jesus sofreu, por ti Jesus sofreu Fé, enxergar o que ainda não se pode ver Fé, enxergar o que ainda não se pode ver E você, enxergar o que ainda não se pode ver E você pode fazer mais Antes com a tentação Antes com a tentação o Senhor nos dá o escape Mesmo quando nós nos tentamos com a nossa própria concupiscência Porque é o homem quem tenta a si mesmo O Senhor não tenta ninguém Nós é que nos tentamos Mesmo com isso a misericórdia de Deus é grande Ele nos dá o escape Jesus Cristo quer bem mais de você E você pode fazer mais Jesus Cristo quer bem mais de vocês Jesus Cristo quer bem mais de nós Como corpo, como igreja E nós podemos fazer mais Não deixe que o calvário tenha sido em vão Não deixe que o calvário tenha sido em vão Não deixe que aquela coroa de espinhos tenha sido em vão Não deixe que os cravos em suas mãos e os seus pés tenham sido à toa Faça acontecer de alguma forma Você tem feito acontecer no seu trabalho? Você tem feito acontecer o evangelho na sua faculdade? Você tem feito acontecer o evangelho na escola? Na vizinhança? Você tem sido um cristão genuíno que fala de Deus e que pratica a pregação da palavra? Ou será que ninguém sabe nem que você é cristão aonde você mora? Aonde você estuda? Aonde você trabalha? Você tem tido vergonha de levantar essa bandeira? Não deixe que o calvário tenha sido em vão Jesus Cristo quer bem mais de você E você pode fazer mais Se você entende que você pode fazer mais e não tem feito Em nome de Jesus faz essa oração com a gente nesta noite Eu vou pedir pra galera tocar bem mais baixinho aqui ainda pra gente poder fazer essa oração Mas não para de tocar Se você entende que você pode fazer mais e mesmo assim não está fazendo Inclina a sua cabeça Feche os seus olhos e vamos fazer essa oração Só se você entende que precisa fazer mais mas não está fazendo Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês consideram que pode produzir mais Aquela semente produziu 30, produziu 60 e produziu 100 por 1 Se você quer produzir 100 por 1 Curva sua cabeça e vamos fazer essa oração junto em nome de Jesus O Senhor sonda os nossos corações Pai querido e amado Nesta noite, ó Pai Nós queremos apresentar a Ti as nossas vidas, ó Pai Ó Pai, reconhecemos, Senhor Que não temos produzido o tanto de frutos que deveríamos produzir Reconhecemos que não temos produzido o tanto de coisas que deveríamos produzir O Senhor nos deu talentos e nos disse para que multiplicarmos, ó Pai Para que multiplicássemos, Pai E muitas vezes nós enterramos o nosso talento e não multiplicamos, Senhor Tem misericórdia de nós e mesmo que tenhamos somente um talento, Pai Que sejamos corajosos Que tenhamos força e ânimo, disposição, motivação Para multiplicar este único talento Para que se tornem dois talentos Para que se tornem quatro talentos Para que se tornem oito talentos Para que se tornem dezesseis talentos E isso não pare de ser multiplicado, Pai Nós queremos te pedir perdão pela negligência, ó Pai amado E pela inércia Nós queremos te pedir perdão Porque muitas vezes não temos sido os servos que deveríamos ser para o Senhor Mas nesta noite o Senhor preparou este encontro aqui Para que pudéssemos nos encontrar contigo Ó Deus E perceber que precisamos fazer mais do que está sendo feito Precisamos abrir mais a boca do que temos aberto, Pai Perdoa o tempo que ficamos calados, ó Pai Mas coloca as palavras certas em nossos lábios Para que possamos abrir os nossos lábios E trazer salvação àquele que precisa Trazer paz a quem vive em tribulação Trazer riso a quem está em pranto Trazer alegria a quem está de luto, Pai amado Em nome de Jesus Capacita-nos para que possamos multiplicar este talento, ó Deus Ouve a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Jesus Cristo quer bem mais de você E você pode fazer mais Não deixe que o Calvário tenha sido em vão Faça acontecer Entenda esse refrão Jesus Cristo quer bem mais de vocês E vocês podem fazer mais Não deixe que o Calvário tenha sido em vão Faça acontecer Mais uma vez Jesus Cristo quer bem mais de você E você pode fazer mais Não deixe que o Calvário tenha sido em vão Faça acontecer Mais três Jesus, vai lá Jesus Cristo quer bem mais de vocês E você pode fazer mais Não deixe que o Calvário tenha sido em vão Faça acontecer Mais uma vez, mais uma vez Jesus Cristo quer bem mais de vocês E vocês podem fazer mais Não deixe que o Calvário tenha sido em vão Faça acontecer Pra terminar Jesus Cristo quer bem mais de vocês E vocês podem fazer mais E vocês podem fazer Não deixe que a Cruz tenha sido à toa Faça acontecer Faça acontecer Faça acontecer Faça acontecer Não deixe que o Calvário tenha sido em vão Não deixe que o Calvário tenha sido em vão Não deixe que o Calvário tenha sido à toa em sua vida Há uma canção que se chama Perfeita Criação A saia tem uma canção para não traga paz A espada A gente fez um saia por ela ontem Algumas coisas podem estar erradas aqui Já estou preparando vocês Só a minha saia Não te exige Vamos fazer isso? A espada A espada A espada A espada A espada Espada no pecado, espada no anotério, espada na monografia, na mentira, no propósito, na dissenção, na matição, espada em tudo a reivindicar, não sei não, Jesus. Falei, eu tô preocupado, com reconhecimento, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Os indivíduos são os da própria casa, mas não revelo o escrito sua palavra, eu não espero deste mundo do amor e nem aceitação. Segundo, mexe, duro e serrão, difícil de viver, mexe a bênção. Regue raiz. Falei, eu tô preocupado, com reconhecimento, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Falei, eu tô preocupado, com poliçado, conheço os mandamentos, nada tá para o céu, por te dizer que triste a salvação. Ele existe, acontece, tu sabe, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, pois ele é, tu és tremendo. Vocês ainda, mas apesar dessa glória, mas apesar, no quadro seja o nome de Jesus, ele desce e faz presente no meio de um monte de pecador, Tu se importas comigo também, esse amor tão grande, que eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. Ainda assim, mas apesar desta glória que tem, mas apesar, só você vai. É esse amor tão grande, que eleva-me, amar-me a ti, ai meu Deus, tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és tremendo, aleluia, 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 tu és tremendo. Se bora, galera, tu és soberano. Reggae! Tu és soberano, sobre a terra, tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, é absoluto. Tudo que existe, tudo que existe, acontece, tudo que existe, acontece, tudo que existe, acontece, tu sabes muito bem, é, tu és tremendo. Dança, mas não para de cantar, não, vai, tu és soberano, sobre o céu, tu és Senhor, é absoluto. Tudo que existe, tudo que existe, acontece, tudo que existe, acontece, tu sabes, tu sabes muito bem, é, eu sei que sabes, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, mas apesar desta glória que tens, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Eu também. Este amor tão grande, este amor tão grande, eleva-me, amarra-me, a ti é, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, rapaz Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor, eu sei, absoluto Tu sabes muito bem, tu sabes muito bem Tu és tremendo, mas apesar, mas apesar Mas apesar desta glória que tens Ai, 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 não te importas Comigo também, aleluia, aleluia Este amor tão grande, que eleva-me, amarra-me Eu sei que és tremendo, mas apesar Mas apesar desta glória que tens Aleluia, ai, ai, tu te importas Comigo também, aleluia Este amor tão grande, que eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo Tu és, tu és, tu és Tu és tremendo Eu sei que és, eu sei Tu és tremendo Deus, ele é tremendo Deus, ele é tremendo Confiemos em Cristo como o Senhor estava nos nossas vidas Que é nossa fé, vença a este mundo em nome de Jesus Pode se balançar, é mesmo em Cristo como o Senhor canta Estão com o Senhor Estão com os montes de Senhor Estão com os montes de Senhor Que não se avalam Mas pela fé sem parecer De volta de Jesus De volta de Jesus Amém Estão com os montes Assim, ó Senhor Em volta do Senhor Em volta do Senhor Cale-se diante 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 Apoio Cale-se diante 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 Em Jerusalém, estão os montes, assim, em volta, de autoridade, poder, e o domínio, e o Senhor, o Senhor, entre os focos, carência e dieza, e a terra, e o abenço, reino, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, entre os focos, diga, não dá pra viver, não dá, Sem Jesus não dá, não dá Sem Jesus não dá pra viver, não dá Sem Jesus não dá pra viver feliz Sem Jesus não dá, não dá Sem Jesus não dá Pra viver, não dá Sem Jesus não dá pra viver feliz, não dá Não dá, não, não dá pra viver sem a tua presença, não dá Jesus Jesus Cristo